Um ponto muito importante, antes de transferir no ciclo natural, o que eu preciso saber? A gente pode fazer neste dia, por exemplo, no décimo quarto dia, eu posso estar fazendo um ultrassom. E esse ultrassom me diz que o folículo não rompeu, porque eu vejo o ultrassom, vejo o folículo. Mas acontece que esse folículo pode romper essa tarde, e se eu calculo que eu vou começar a progesterona amanhã, eu estou errando um dia, que não é bom. Então, é muito importante que a gente faça um controle hormonal no dia que nós estamos planejando. Todo mundo faz? Não. Mas quando é ciclo natural, realmente eu recomendo fazer, e eu faço, pra saber qual que é o momento da ovulação. E, na verdade, se ovulou ou não, e se não ovulou, eu consigo fazer por causa que fazemos a FIVA em ciclo natural também, fazemos mini FIVA, então eu consigo entender com os hormônios, se ele vai ovular hoje, amanhã, ou se posso esperar até domingo, por exemplo, pra começar a progesterona, porque sei que não vai ovular. Então, esses detalhes eu consigo saber, mas não é todo médico que faz. Mas, sim, todo médico consegue saber, olha, com a progesterona ovulou ou não ovulou, se já ovulou, nós temos que esperar. O uso do HCG pra garantir a ovulação contornaria essa questão do dia? Na verdade, tanto o uso do HCG, o que que ele tá perguntando? Nós temos um folículo, e eu quero que ele rompa. Mas, eu posso fazer duas coisas. Uma, deixo ele, que não rompa, que rompa se quiser ou não, e eu começo a progesterona, e eu posso transferir seis dias depois, né? Ou, eu posso usar o HCG, HCG ou gonapeptil, e fazer que ele rompa. Só que isto vai me ajudar com os níveis hormonais, mas, às vezes, não é tão, tão exato. Sim, podemos fazer as duas coisas. No meu caso, como que eu faço? Eu penso quando que ele vai romper. Se eu quiser que rompa antes, pode romper antes. Mas, se não, eu começo a progesterona, ele vai romper um, dois dias depois. Mas, não me atrapalha, porque eu já comecei com a progesterona, e os níveis de progesterona, quando ele romper, vão ficar ainda melhores. Está bom? Muito bem. Quando que eu escolho o ciclo natural? Quando tem antecedentes de trombofilia, e uma paciente com ciclos regulares, por exemplo, é ótimo este tratamento. Porque evita o uso de estrogênio externo, então não preciso disto. Dois, pacientes que já fiz tentativas de que o endométrio cresça e não cresceu. Por que o endométrio vai crescer melhor se eu tenho estragênio natural? Por duas coisas. Primeiro, porque é 100% natural, e talvez primeiro do que, antes do que isto, é porque o ovário está produzindo hormônio aqui do lado. Ele produz esse hormônio e ele sai pelas veias daqui, e essas veias também devem passar. Existe uma passagem desse hormônio, não sei se pelas veias ou artérias, mas eles produzem, e existe uma passagem local desses níveis hormonais. Então, nós temos uma função muito melhor. Pacientes que, ou qualquer outro benefício, e ela me pergunta, e uma das perguntas foi, qual que é o benefício em taxas de gravidez do ciclo natural? Ainda os trabalhos científicos, e os que se chamam meta-análise, as meta-análises, elas avaliam todos os trabalhos de qualidade para saber que coisa é melhor do que a outra, a outra, o ciclo natural, e nenhum outro hoje tem benefícios em relação a outro protocolo. O que quer dizer? Se você é uma paciente, uma mulher, que não tem nenhuma contraindicação para o uso de medicamentos orais, ou transdérmicos, ou extrajou externo, não temos nenhuma, nenhum, supostamente, não teríamos nenhum benefício em escolher um tipo de preparo de endométrio ou ciclo natural. Mas agora, eu tenho pacientes que eu tento via oral, o endométrio não cresce, via transdérmica, o endométrio não cresce, comprimidos via vaginal, em vez de tomar, ela coloca na vagina, os níveis hormonais são muito bons, e o endométrio não cresce. Mas, eu sei que quando ela tem um ciclo natural, faz o transom e o endométrio está ótimo, essa paciente, sim, vai ter um benefício. Então, este é o benefício que a gente pode ter em casos pontuais. Talvez, em mulheres que vão reagir com qualquer tipo de medicamento, não vai ter benefício um ou outro, mas, em mulheres que o transdérmico não funciona, o via oral não funciona, o ciclo natural pode funcionar. Então, isto, sim, é um benefício mais pontuais. Doutor, no dia da transferência, qual o nível ideal do estragião e de progesterona? No dia da transferência, a progesterona é um pouco relativa. Por que é um pouco relativa? Eu gosto que esteja perto de 10. Mas, isto tem muita evidência? Não. Por quê? Acontece que, quando nós colocamos a progesterona, isto aqui é o útero, o endométrio e a vagina, quando eu coloco a progesterona aqui, existe uma absorção por estas artérias e veias, e que vão entrar diretamente por difusão para o útero. Então, ele vai terminar absorvendo o medicamento que eu deixei aqui. Então, isto, este medicamento, vai ter efeito no endométrio, isto vai ter efeito diretamente no endométrio, e no meu sangue, ele pode estar com níveis diferentes. Então, não necessariamente o nível em sangue corresponde exatamente ao nível que o endométrio tem. E se diz, já fizeram estudos avaliando como que era esse efeito, e foram aqui, tiraram pedacinhos disto, tiraram pedacinhos para avaliar a concentração que o útero tinha, e a concentração que o útero tinha era dez vezes, dez vezes, a concentração que temos quando medimos em sangue, ou quando toma via oral. Então, é por isto, e é por isto, uma resposta muito importante para vocês, de quem perguntou se eu posso tomar o progesterona via oral. E acontece que a chegada desse estragião, a chegada desse estragião pelo sangue pode ser muito menor do que se eu tenho via vaginal, onde faz direto. Está bom? Níveis de estragião, isso foi níveis de progesterona. Mas vamos falar dos níveis de estragião. Estamos fazendo um trabalho para avaliar diferentes protocolos para preparar o endométrio. Por que eu faço isto? Acontece que eu conheço muito bem os níveis hormonais das minhas pacientes, sou um pouco obsessivo com os níveis hormonais, porque fazemos a mini-fib, e a mini-fib, quando você trabalha com o hormônio natural da mulher, você precisa entender muito bem isto. Então, eu faço, eu controlo os níveis hormonais. E uma das coisas que fiz foi, bom, todas as mini-fib vamos congelar, isto não tem discussão, já vamos falar ao respeito, bom, já falamos ao respeito de por que congelamos e não temos medo de congelar. Mas, então, o que quer dizer? Quando eu fiz este trabalho, quando eu fiz este trabalho avaliando quais eram os níveis hormonais em pacientes grávidas durante o ciclo natural, o que a gente percebeu? Tinha pacientes que tinham nível de 100, 100, 1, 0, 0. Tinha pacientes que tinham níveis de 600, tinha pacientes que tinham níveis de 300, tinha pacientes que tinham níveis de 800. Então, 100, 300, 600, 800. O endométrio de medidas diferentes, endométrios de 7, endométrios de 8, endométrios de 10, todas grávidas. Então, o que quer dizer isto? Na natureza, não é o nível hormonal ideal, é a espessura, provavelmente, sim, o nível serve pra quê? Pra que serve o nível? Por que que eu, por que que eu uso os níveis imensos, os níveis hormonais? Porque se eu vejo que teu endométrio não está crescendo, eu estou usando um medicamento via oral, o endométrio não está crescendo, e meu nível hormonal está muito baixo, eu sei que é porque ele não está se absorvendo bem. Não está se absorvendo bem, eu preciso utilizar outra via, como, por exemplo, a via transvaginal, ou a via transdérmica, que usamos um gel, ou adesivos. Em geral, eu uso gel. Então, pra isto que serve o nível hormonal? Pra saber quando estamos mal, se eu tenho alguma coisa pra melhorar. Mas quando estamos bem, o nível hormonal, não tem nenhum problema. Então, doutor, qual que é o nível hormonal ideal? Não temos nível hormonal ideal. Qual que é o ideal? O ideal é ter um endométrio que tenha no mínimo 7 milímetros ou mais, eu tenho colegas que eles querem que o endométrio esteja em 10. Qual que é a taxa de gravidez deles e a minha? Igual. Então, a partir de 7,5, em geral, já estamos muito bem. Claro, o que acontece? Se eu vejo que você no ciclo natural tem uma espessura de 10 milímetros, eu não vou querer transferir com 7 milímetros. Eu vou esperar que ele cresça um pouco mais. Por quê? Porque eu sei que o teu chega a 10 milímetros. E isto a gente vê quando avaliamos a paciente, quando fazemos a primeira consulta, que vemos como que está o endométrio, que vejo os exames anteriores e vejo como que estavam os endométrios. Então, isto realmente tem. Qual a espessura máxima do endométrio para transferência num ciclo controlado? Alessandra, espessura máxima, na verdade, não existe. Se vai ter alguma, algum trabalho que fale, etc, etc, mas nós temos pacientes grávidas com espessura de 23 milímetros. 23 milímetros, paciente grávida. Então, espessura máxima, realmente não existe um consenso de qual é essa espessura. A CIDADE NO BRASIL